Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Evita contender, ao servo do Senhor não convém contender. Paulo 2 Timóteo 2, 24 Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram, senão, do vértice para a base. Não enxergam vantagens, senão, nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula, e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõe de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos de ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade, e trazem as horragues nas mãos pelo mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica, e quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Emmanuel Emmanuel